A gente fica aqui nos Estados Unidos, não pode ir para o Brasil, então o termômetro da gente é muito rede social. E é um termômetro com certas dificuldades, porque existe, claro, uma certa bolha. Mas eu estou vendo até, vi até a Dora Kramer fazendo um tweet esses dias. Eu leio muito as coisas de esquerda, mas até a Dora Kramer, que é bem do establishment, falando, você vê o cara da associação do agro sentando, dizendo que não tem diálogo com o governo Lula. Aí veio a Dora Kramer falando, é quando o empresário começa a brigar com o governo, e você sabe disso que você tem, Mário, que você tem família de empresário, quando o empresário começa a brigar com o governo, é sinal que o governo está meio que acabando. É isso aí, galera. Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo está top, galera. Vale a pena assistir até o final. Paulo Figueiredo e Alan também estão no vídeo. Tem mais um aí que eu não conheço ele. Assistam até o final. Está bem interessante. Os dias do Barbudinho estão contados. Gente, a gente está vendo o que está acontecendo no Congresso, né? O Congresso está despertando, começando a entender a força que tem. Quem ainda está salvando o Barbudinho é o poderoso chefão, né? Mas quando o Congresso entender que eles também podem avançar contra o poderoso chefão, aí sim eles vão partir para cima. Vamos lá assistir esse vídeo. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu tenho visto as pessoas falando, não, cuidado, porque o Alckmin vai entrar, etc, etc. Vocês estão sentindo um certo climinha de meio que já deu para o Lula? Ou você acha que isso é ejaculação? Total o quê? Ejaculação precoce? Não, não, não. Existe... Vamos lá. Posso dar três casas atrás aqui? Você faz conta que você está no seu programa. Tá bom. Então, o que acontece? O Bolsonaro, ele foi eleito pelos seus apoiadores, mas também por aqueles que queriam uma mudança no Brasil, que não necessariamente eram seus apoiadores. Essa coalizão foi responsável pela eleição do Bolsonaro. Correto. Não foram só os bolsonaristas. É, eu não uso nenhum termo de bolsonarismo porque é um termo de esquerda. Eu não considero bolsonarismo como... Mas tem bolsonarista. Eu digo que o bolsonarista... Não, não... Eu vou dizer por quê. Eu digo assim, e você vai concordar comigo, eu acho. Vamos lá. Eu digo que o bolsonarista é aquele cuja opinião depende da opinião do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro decide qual é a opinião do cara. E a gente tem visto isso nos últimos dias. Bolsonaro é manifestação. Bolsonaro é contra a manifestação. Aí, os verdadeiros bolsonaristas... Às vezes, muita gente quer puxar o saco do Bolsonaro. Isso que eu ia falar agora. Porque assim, puxar saco não tem como ser um grupo, né? O termo bolsonarista foi usado pra... Pegar todo o apoiador do Bolsonaro, toda aquela pessoa... Sobretudo aquele que entende aquilo que o Olavo falou sobre política se faz com pessoas e meios. E não com ideias. Que é aquele... O Olavo explicou isso muito bem. Não adianta você querer uma ideia de conservadorismo, uma ideia de liberdade assinando papéis. Ou nomeando pessoas. Ideias não assinam nada. Quem assina são pessoas. Então, desde que você entende que a popularidade do Bolsonaro e tudo que ele conquistou como político, o apoio que ele consegue da população, eles querem chamar de bolsonarista todo aquele que quer o Bolsonaro no poder. Só que isso é um equívoco, porque o termo é usado pra poder carimbar as pessoas e fazer com que você vire quase que um assessor de imprensa do Bolsonaro. Mas tem os assessores de imprensa do Bolsonaro. Sim, tem os assessores de imprensa. Tem, né? Tem. A galera que se o Bolsonaro... Por isso eu sempre digo o seguinte... Se você criticar, se você falar alguma coisa, você não é bem-vindo. Não é que você não é bem-vindo, você é linchado. É, sim. Aí tem a galerinha... Por exemplo, a minha conta nova, ela foi imediatamente seguida pelo Eduardo Bolsonaro. E aí... O Eduardo é o cara mais... Não, o Eduardo é a gente pôr pro caralho. O Eduardo é o cara mais... Mas aí essa galera... Essa galera... Nunca me encheu o saco. Nunca. Nunca teve uma encheção de saco do Eduardo. Essa galera que você tá falando, por exemplo, foi imediatamente e falou assim... Eu não vou seguir não, porque ele é contra o Bolsonaro. Aí eu tô... Quem que fala com o Bolsonaro no WhatsApp? Essa pessoa ou eu? Eu não posso mais falar. A Polícia Federal... O Alexandre Moraes decidiu que eu não posso mais conversar com o Bolsonaro. Que a gente tá no... Cagando pra Polícia Federal. Manda a Polícia Federal tomar no cu. Então, assim... Aí... Claramente. Enfim... O Bolsonaro... Ele precisa desse apoio e tem esse apoio. apoio orgânico, apoio real. Pessoas que entendem que ele é um ser humano, que ele tem limites. Que tem coisas que ele pode fazer, tem coisas que ele não pode fazer. E a imprensa coloca esse termo pra ser utilizado. E o próprio Bolsonaro... Eu estava presente na palestra dele em Orlando, quando ele falou assim... Não usem esse termo, porque vocês não estão atrás de uma pessoa. Vocês estão atrás da liberdade do país. Isso está... A gente tava junto. Ah, você tava lá também comigo? A gente tava junto. Isso tá gravado. Tá? Isso tá gravado. E o pessoal ainda insiste em usar o termo. Então, dito isso... O Bolsonaro foi eleito... Ah... Por uma coalizão de interesses. Interesse das pessoas que queriam o Brasil de volta. Interesse das pessoas que entendiam... A necessidade de ter o Bolsonaro no poder. E aqueles que realmente são verdadeiros idiotas. Eu não tenho como colocar de outra maneira. que é aquela galerinha da Faria Lima, galerinha dos bancos, as pessoas que têm grandes fortunas e que estão linkadas diretamente com contratos com o governo. Esse pessoalzinho acha que o Brasil pode ser... É o eleitor do Estadão. É o eleitor do Estadão. Muita gente dessas pessoas foram pessoas que votaram no Bolsonaro só por causa do Guedes também. Não por causa do Bolsonaro. Ah, mas se tem o Guedes lá, tá tranquilo. Se não fosse o Guedes, muitos desses não iam votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Na Faria Lima. Mas os caras... Eu fico impressionado porque esses caras são tão estúpidos. Eu tava vendo... Até o Stuber, que é o cara que é o grande gestor do Fundo Verde. O cara que é o símbolo dessa mentalidade Faria Lima. Ele com arrependimento. Eu falo assim... Vocês tinham a opção de ter Bolsonaro com o Haddad... Com o Paulo Guedes... E vocês escolheram Lula com o Haddad? Não pode ser só burrice é um troço. Não, eu também acho. Eu acho que tem que ser... Alguns deles são... Não, como você sabe, na época do governo Lula... E um dos motivos que dizem que o pessoal saiu do PT é porque o PT começou a fazer associação com o grande banco. Começou a ter amizade nos grandes bancos. Fazer negócio e é o crony capitalism. Crony capitalism. Até aqui nos Estados Unidos. Que é o grande Estado em parceria com o grande negócio. Não é que isso é um pró-negócio. Porque os pequenos bancos são lascados numa situação dessa. Os grandes bancos vão usar o governo para afundar qualquer chance de ter uma competição e um crescimento dos pequenos bancos. E o PT se associou completamente com os grandes bancos. Então muitos desses que... Que nem você falou, votou o Lula Haddad. Alguns são otários, com certeza. Mas muitos deles é porque já estavam alinhados com o Lula antes do impeachment da Dilma. Certo? Então tem esse lado também. Que essas pessoas são mau caráter mesmo. São criminosos. Mas Alan, você estava falando sobre essas pessoas. Você acha que essas pessoas estão... Que é o establishment. É o braço financeiro e de poder do establishment. Você acha que já deu para essas pessoas? Então, eles estão começando a entender que tudo aquilo que eles acusavam Bolsonaro ou tudo aquilo que eles reclamavam do Bolsonaro não era... Mesmo que fosse real ou fictício, reclamação dessas pessoas, né? Uma reclamação real ou uma reclamação fictícia. Eles estão começando a ver que essas reclamações não eram nada em comparação com a porcaria que virou tudo no Brasil graças ao Lula e a equipe dele. Então, essas pessoas, como vocês bem disseram, eleitor de Estadão, eleitor até da Folha de São Paulo. O cara que ainda vê com algum tipo de glória o nome dele num jornal impresso, sendo bem falado ali, o cara que tem medo de ver o nome dele sendo mal falado no jornal. E esse tipo de perfil na sociedade, é óbvio que ele não é numericamente maior, mas ele tem mais meios de ação. Ele tem mais dinheiro, tem presença na classe falante, como por exemplo nas rádios. Ele se sente representado por uma boçal na Globo News falando alguma coisa. Ele fala assim, eu penso mais ou menos dessa maneira também. É o cara que gosta de, é o bozo, isso é, é o bozo. Ele acha legal essas porra, mas é, e ele não se dá conta que é o país dele que tá, ó. É o país dele que tá se ferrando. Ele não entende que... O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo excelente. É um vídeo do fundo do coração. Você percebe que o Eduardo tem uma sinceridade muito grande ao falar o que ele disse ali. e é bem direto. Você consegue perceber que não é como um político profissional. Ele tá falando, ó galera, se a gente ficar procurando o político perfeito, ou a pessoa perfeita, pegando coisas históricas, é hora de coalizão pra gente combater um inimigo comum. E essa galerinha que falava assim, não, talvez o Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. A isentosfera. Hã? A isentosfera. Exato. Exato. E aí eles estão começando a ver o que agora, Paulo? Eles estão percebendo que a ideia deles de política, de país, etc, vai tudo por água abaixo, porque eles pensavam que o Brasil continuaria caminhando, e esse conflito direita e esquerda iria ser jogado pra debaixo do tapete, o tal do tecnicismo, e iria vencer. Porque, sabe aquele discurso, nós precisamos eleger pessoas pra fazer uma boa administração da coisa pública? É o tarcísio. Hã? É o tarcísio. Exato. São os generais, os generais todos acreditam nisso, não, o importante é uma gestão técnica. O que é, por isso que são chamados de positivismo, que é isso, a ideia do positivismo. A ideia do positivismo é justamente essa. A tecnocracia. Exatamente isso, a tecnocracia, esse pessoal que acha que esse negócio é antiquado. Ai, não tem esse negócio mais direita e esquerda, o que é isso? Você acha que o Lula é comunista? Não, lógico que o Lula não é comunista, ele esqueceu isso depois da União Soviética. Essa gente, essa gente que fala que o Lula não é comunista. E essa gente tá de saco cheio, Dudu? Mas não é só essa galera, tem mais. Por exemplo, eu me lembro muito bem de ouvir da boca de algumas pessoas, que eu não preciso citar o nome, porque são pessoas de gente boa e talvez a audiência não vai entender, mas pessoas que falavam assim, não, o Lula não é comunista, o Lula é só um ladrãozinho. Ok? E essas pessoas, elas não são, tipo, o perfil só do Tarcísio, o perfil só do Guedes. Eles realmente não entenderam que o comunismo é isso aí que eles estão vendo. Existe uma tese, e eu posso falar aqui, porque eu adoro ele, mas o próprio Fiuza, que eu adoro, acho um gênio. É, eu tinha evitado falar o nome dele. Era você que estava pensando no próprio Fiuza. É, porque o Fiuza é um grande homem, né? É um gênio. Eu tô querendo destruir a ideia e não a pessoa. Não, mas não tem como destruir, não tem nada de errado. É, não, é só pra audiência entender. Não tem nada de errado o cara acreditar nisso, embora a tese esteja errada. É, a tese... A tese tá errada, mas o Fiuza é um gênio e muita gente defende esse negócio, não tem ideologia. Por que que eles falam isso? Porque no final das contas, esse é sim um grande esquema pra bater a carteira dos outros. O Dinesh de Souza fala isso, que o liberalismo, a esquerda americana, o Partido Democrata, nada mais é do que um grande esquema de bater a carteira dos outros. Onde essa casta, e a gente tá vendo isso com esse negócio do arroz, né? Vocês estão acompanhando o negócio do arroz? Aham, existiram, né? Existiram. Mas é que, assim, é como se você tivesse encontrado um rato no canto da sua cozinha. Não, mas não, eu vou... No final, o negócio é o ratatouille. Você lembra do ratatouille? Sim. Que os ratos ficavam... Tinha milhões de ratos em cima. É uma das melhores atrações lá no Epcot. É, é, é. Não sei se você já foi. Eu sei, já foi. Não, mas o desenho era isso, né? Não começa no desenho. O negoveu lá o Remy, que é o ratinho, roubando um queijo. Mas lá em cima estão todos... Obviamente, isso é uma genialidade metafórica. Lá em cima estão todos os ratos. Então pegaram o ratinho roubando o arroz ali no... É, mas em tempos idos, eles não teriam dado um passo atrás. Mas eles só deram um passo atrás, a gente vai falar aqui sobre isso. Porque a situação deles está ruim. Eles estão com medo de perder. O PT tem medo do Congresso. Sabe por quê? O PT está com medo do Congresso e estão perdendo no Congresso direito. Eu cantei essa pedra quando o Dirceu começou a falar do retorno dele ao Congresso. Por que o Dirceu quer retornar ao Congresso? Não precisa, né? Ele já tem poder. Para fazer jogada lá dentro. Não, porque ele quer a presidência da Câmara. O PT entendeu que para fazer o que eles querem, ou seja, a Venezuela total e absolutamente, eles precisam da presidência da Câmara. Por mais que o Lira não seja nosso, também não é deles. Sim. Porque o Lira pode ceder a pressão de partidos, ou de políticos, ou até da massa, para poder encher a própria bola dele. Como fez em 2016? Quem fez isso em 2016? O Eduardo Cunha. Exatamente. E o Senado? O Eduardo Cunha e o Lira são de perfis parecidos. São. E o Dirceu sabe disso. O Dirceu está com receio disso. Ele falou abertamente. No encontro que o Dirceu teve com um setor do PT. Eles têm setores ali embaixo, né? Sim. Um setor que, inclusive, estava contra a candidatura do Boulos. Sabe qual era a narrativa do Dirceu? Boulos para São Paulo pode ressuscitar o fantasma que a direita cria sobre nós. Eles falaram isso. Ou seja, eles entenderam que se os apoiadores do Bolsonaro ficarem tão certos, tão certos, tão certos, que isso vai despertar, inclusive, esses idiotas e burros do mercado, fudeu pra gente. Deu pra entender, Mário? Entendi, não. Óbvio. Entendi. Ou entendeu se dá. Mas é uma pergunta. Só rapidinho. Eu quero que você faça a pergunta. Eu só quero falar que nós estamos, nesse momento, com 22, quase 23 mil pessoas nos assistindo ao vivo, enquanto a CNN Brasil está com, estou na internet, né? 7.100 pessoas assistindo e a Jovem Pan News, com linha de frente, com, neste momento, 7,3 mil, 7.300. Ou seja... Você já passou a Revista Oeste ou você está a metade do Alex Jones? A Revista Oeste? No ex. Revista Oeste? Aham. Sacanagem, né? Pois é. Pô, a Revista Oeste, me deixa em paz no meu horário, pô, eu peguei um horário que ninguém quer. Tiago Pavinato. Pô, quem quer? Ah, é o Pavinato? Tiago é o nome dele? É, o nome dele é Tiago Pavinato. Pô, o Pavinato está com o programa no mesmo horário que eu, no Oeste? É. Pô, isso é sacanagem. Eu peguei o horário que ninguém queria. 3 horas da tarde? Quem é que faz programa nesse horário? Só as... Nem faz programa às 3 horas da tarde. Só puta de luxo. Faz programa 3 horas da tarde. Mas, não, mas a pergunta, Alan, é assim, que você falou que o PT quer a presidência da Câmara. E o Senado, não é tão importante pra eles? Quem manda na palavra final é a Câmara. Entendi. Então, o Pacheco já está mais alinhado que o Lira, né? O Pacheco é mais alinhado. Totalmente. O Pacheco, ele não tem como fazer muita coisa se o Lira bater o martelo. Entendi. Porque a Câmara, por exemplo, leis, né? Você passa... Vamos para todo o processo aqui, né? Você vai lá e entra com proposta de lei, que é a PL, né? Você vai lá com o PL e aí você passa pela CCJ, aí isso vai ser votado ou numa numa comissão específica ou vai direto pra ser sancionada. Primeiro, óbvio, depois da Câmara ela passa pro Senado. Do Senado ela volta pra Câmara e da Câmara é que vai pro presidente sancionar. Só que o impeachment também é assim e todas as outras coisas. A Câmara é muito mais forte que o Senado. Tanto é que o Senado, e eu falei disso na época da Lava Toga e muita gente não entendeu, o Senado, ele chama a atenção de certos tópicos só pra poder ter holofote, porque ele não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é a Câmara. Entendi. Entendeu? Então eles sabem, o PT sabe que não tem a Câmara. Entendi. Eles não têm. Tanto é que olha as pautas que estão passando. Mas como que o Dirceu vai ser eleito na Câmara se vocês elegeram um cara que nem o Lira? Como que o Dirceu vai ter força pra ele conseguir votar? Pergunta pro Teori Zavascki, pro Celso Daniel. É o Dirceu, brother. Na forma de pressão e de chantagem, então? Vai ser na chantagem? Não só chantagem, pergunta pro Teori Zavascki e pro... Ah, vai ser na Marra mesmo. É na Marra. O Dirceu é conhecido como a Sábia, gente. Ele é a Sábia. Calma. Calma, Alan dos Santos. Calma, Alan dos Santos. Quanto tempo falta aí na sua live, Paulo? Quanto tempo vai querer até cair essa live? Pois é. Isso tá no YouTube? O Alan, ele chuta. Isso tá no YouTube? Tá no YouTube. Tá mal. Eu pensei que tava só no X. Fio diário, porra. Tô no fio diário. O Alan, ele chuta. Ele derruba tudo logo. Quebra o pau da barraca. Você sabe que eu fiz uma nova conta no X e aí falei assim, ó, eu vou fazer essa nova conta no X e vou ver quanto tempo ela vai durar, porque eu acho que de repente os caras não vão querer me derrubar. Bom, pessoal, é isso aí, né? Os caras estão sem papas na língua. Obviamente que a gente vai ter que fazer, teve que fazer algumas edições aí, né? Pra não dar B.O. Tomara, tomara que eles estejam certos. Tomara que eles estejam corretos. E o, em parte, né? Que o Barbudinho está indo para o Brau. E essa questão do, de seu, é de seu, né? Tomara que não consiga, né? Porque aí é, os deputados, aí é brincanagem, né, cara? Seria muita brincanagem esses caras dos canhotos aí, amiguinhos dos canhotos, conseguir a presidência da Câmara dos Deputados, né? Poxa vida, aí você esperar o bosta Chico sair, esperar um capacho sair, colocar um pior que ele, é melhor ficar com ele, né? Porque se for pra ele sair e entrar esse aí, aí acabou, bicho. Aí é que acabou mesmo. Aí está todo mundo no olho do furacão. Mas a gente espera aí que o Congresso não coloque pessoas incompetentes, né? Incompetentes. É, está difícil português aqui, né? Ai, mas e aí, galera? Vocês gostaram desse vídeo? Eu achei um vídeo bem legal. Por isso eu vou estar colocando a continuação aí pra vocês, né? O vídeo já está bem longo. Ficou aí. Bem longuinho, né? 17 minutos. Já estamos nos 19 minutos. A parada aí da milícia. Vamos ver onde que vai dar isso daí. Tem muita coisa acontecendo, hein? Tem muita coisa no Brasil acontecendo. Realmente o Barrudo está com medo. Inclusive o Barrudo está atacando os empresários. Por que ele ataca os empresários, cara? Porque ele tem um público, né? E ele ataca pra lançar pra esse público dele. Ele sabe que o que ele fala é mentira. Ele sabe que o que ele fala é engano. Ele não tem, ele não gosta da verdade. Ele gosta de enganar, de manipular. De trazer aquelas minorias, aquelas pessoas que se vitimizam. E é uma massa esmagadora das pessoas que se vitimizam, né? Ai, tudo contra mim, tudo contra mim. Ai, só dá errado pra mim. Ai, porque só é comigo. Porque eu não consigo isso. Porque aquilo. Porque o governo, o governo realmente, ele atrasa a vida das pessoas, né? Porque os ricos, porque os empresários, porque os patrões, porque os opressores, esse povo cai na lábia do barbudo. Mas cai bonitinho, cara. Pensa num povo que cai na lábia do barbudo. É essa espécie aí. Pancadaria, deputados, trocam socos, e brigam. Em briga generalizada por terra, Brasil notícia. Não, onde que será que é isso? Aqui no Brasil não é, né? Vai ter até uma lei aí pra acabar com isso. O CON faz operação e apreende 130 quilos de alimento impróprio em choque famoso no Rio de Janeiro. É sinistro, hein? Especialistas apontam razão para não se tomar banho todos os dias. Vai vendo, né? Brasil calorão desse aqui, a pessoa não tomar banho mesmo. Ninguém aguenta dormir do lado dela não, né? Complicada a situação. Acho que a pessoa não consegue dormir direito, né? Tá colando, pregando. Olha aqui, ó. Lula diz que bilionários investem em programas especiais para sair da terra e se afastar dos trabalhadores. De sair da terra e se afastar dos trabalhadores. Tô entendendo. O que quer dizer isso aqui? Lula diz que bilionários investem em programas especiais para sair da terra. Ah, tá. Tá falando do Elon Musk pra... Ai, barbudinho. Saída tem. Ô, pai amado. Cara, é difícil. Esse cara é difícil, né? E se afastar dos trabalhadores. Gente, sem a classe trabalhadora, o mundo não existiria, né? Então, barbudinho, não cola. Desde que o mundo é mundo, existe a classe trabalhadora. O pessoal que tá ali todo dia. E essa vai ser a sustentação, né? Da pirâmide. Sempre vai ter a classe trabalhadora pra sustentar. Isso aí não vai acabar nunca, gente. E o barbudinho fica aí com essas narrativas aí pra pegar os mongoloides, né? Infelizmente, eles caem nesse papo aí que os bilionários são opressores, né? Ficar mais frio do mundo, descubra... Ah, não. Bom, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Já já a gente posta aí o restante do vídeo pra vocês, beleza? E aí